Sexta-feira, combinado, não sai caro, é dia de música no BG. Hoje a gente recebe o cantor de samba valadarense, Dil Silva. Ó, falou que é samba, pagode, aí já mexe com a gente. Ele cantou em grupo de 2000 até 2012, né? Mas em 2018, Dil Silva retornou à carreira solo. E quem vai apresentar o Dil Silva pra gente aqui, pra nossa audiência, é ela, pai, que é boa de samba no pé. A Alessandra Garcia vai trazer o samba pra gente, Alessandra. Ô, Nico, essa parte aí de boa no samba aí, de samba no pé, é a controvérsia, Dil Silva. Mas pra começar, Nico, você e o pessoal aí de casa, sente só a qualidade desse cavaquinho. Enquanto o Brunão vai falando aqui pra gente, né, vai tocando pra gente aqui, vou apresentar o resto da banda que tá conosco. Ticão no Tantã. E o Wilson Neto no Pandeiro. Ô, Nico, e esses músicos aqui, eles são da banda do Dil, o Dil que está aqui conosco. Dil, muito obrigada, seja bem-vindo. Mas a gente não vai conversar agora não, Nico, agora a gente vai de música. Dil, vamos cantar pra gente? Bora lá? Dá um ré maior, Brunão. Bora. Ô, Bruninho. Ô, Mieta. Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa, deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Aê! Começando com esse grande sucesso aqui Dil, você tá, né, desde 2018 em carreira solo, não é isso? E com a formação com essa banda aí, tem quanto tempo que vocês estão juntos? Nós voltamos em 2018, né, depois de um tempinho parado, de 2012 até 2018 E voltamos com essa formação, com essa turma aqui Eu tenho mais ou menos 3 anos, 2 anos e meio, por aí Eu não sei falar a data certinho não Aí me pega com esse negócio de data E já tá aí disparado fazendo show pra todo lado A gente tá, agora sim, agora a gente tá, né, firmou mais Estamos fazendo, tá tudo lotado a agenda pro final de ano Então, graças a Deus, poucas datas, né, pra gente poder fazer Já pensando no ano que vem, né, em janeiro, verãozão, fevereiro também, né, que é carnaval Nem sei se carnaval é fevereiro, porque esse trem muda, todo ano é um negócio, então Mas a gente já tá planejando isso aí já Graças a Deus tá tudo bem, tá tudo certo Então fala pra gente aqui, Dil, qual que é a música Fala não, né, toca pra gente aí com o pessoal Qual que é aquela música que todo mundo pede, assim Não tem um show do Dil que não tem essa música Toca pra gente aí, fazendo favor Vamos lá, então, a gente tocou uma, né, que é um clássico, que é Deixa Acontecer, o Grupo Revelação Agora vamos mandar aqui um fulminante, que é do Unzinho, todo mundo pede Boa Tá bom? Fica a vontade dos meninos, uma batucada, devagarinho, isso aí Vambora, turma Mais ou menos assim, ó Eu amei Eu amei Nem sempre se calcula o risco, mesmo assim Eu amei Desperticei tanto sorriso, mas no fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra quê? Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor É me fechar Mentira Não, não, não Me fechar E aí? Aí você veio, me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração E aí? Já era, já era O amor quando seca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você Já era, já era O amor Maravilha! Ô gente, e pra quem gosta de samba, né? De pagode igual a minha, assim É difícil ficar com o pezinho quieto Que a gente fica com o pezinho balançando Ô Gil, conta pra gente na sua relação com a música, né? Que já tem bastante tempo Quem que escolheu quem? Você que escolheu o pagode O samba ou o samba te escolheu? Eu acho que já tava, né? Escolhido Eu fui e percebi isso depois de um tempo Mas a minha família sempre escutou muito samba Fundo de Quintal Martim da Vila Zeca Pagodinho Esses foram os pilares aí pra eu ouvir samba, né? Então, acho que pro samba foi essa turma aí que me colocou Depois, né? Você ouvir dentro do segmento Você vai criando várias, assim, pessoas que você gosta, né? Não vou falar que você é idolatra ali Mas que você gosta e fica ouvindo mais Que é o Belo Só pra contrariar, que é na época do Alexandre Pires São grandes referências, né? Muitos São os que seguraram lá naquela época, lá de 90, né? Por aí E ano 2000 também E agora voltou, né? A galera tá bem, tá gostando do pagode Descobriu de novo, né? Tava adormecido E agora tava aí de volta Então, toca pra gente uma dessas grandes referências que você tem aí De vida, né? De carreira Vou puxar uma do Zeca Pagodinho aqui, pode ser? Ah, não fala maior, Bruno Descobri Esse menino que gosta vai tocar Descobri que te amo demais Descobri você, minha paz Descobri sem querer A vida Verdade Vamos negar essa linda emoção Que tanto bem fez pro meu coração A minha paixão adormecida Vambora, vambora Pra ganhar teu amor Fiz bandinga Fui a ginga de um bom capoeira Terrasteira na sua emoção Com o seu coração Fiz loeira Fui a beira de um rio e você Uma ceia de pão Uma ceia de pão, vinho e flor Uma luz pra guiar sua estrada A entrega perfeita do amor Verdade Vem Descobri que te amo demais Bora, turma Descobri você, minha paz Descobri sem querer Verdade Verdade Como negar Como negar essa linda emoção Que tanto bem fez pro meu coração A minha paixão adormecida Oh, show demais, gente E assim, ninguém aqui tá conseguindo ficar parado, não O pessoal aqui da equipe que tá aqui atrás Tá todo mundo sambando Que é claro, né, Nico? Música, pagode, samba Combina demais com sexta-feira É um ritmo que, né, dá aquela animada Então toca mais uma pra gente aí Fazendo favor Bora, vamos de Alexandre Pisa agora Pode ser Tô fazendo amor, vai É mais romântica, né? É mais lentinha, né? Mas também a galera que conhece e canta Em todo show que a gente faz E não pode faltar, né? Bora, brininho Tô fazendo amor Com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre seu O que o corpo faz Alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se mede depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Eu posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo É você que eu amo Maravilha E aquele pagode Sempre cabe aquele mais romântico Casalzinho dançar ali Sempre tem, né? Tem que mesclar Tem que mesclar A gente vai Vendo a temperatura dos shows E a gente vai fazendo isso aí É fogo baixo, fogo alto E aí todo mundo fica feliz E o tempero fica bom Então, Dio, fala pra gente Você também está preparando aí Para o próximo ano Um projeto bem especial Músicas autorais É isso aí Eu vou falar um pouquinho aqui Mas ano que vem A gente já está planejando Uma situação mais forte Para a gente chegar E conseguir mostrar o trabalho De uma forma mais limpa Mais bacana Para a galera aproveitar aí A gente aqui de Valadares Ficou esse tempo parado aí Voltamos, samba A turma toda aqui de GV também E vamos conseguir romper aí, tá bom? Ano que vem A gente está com umas ideias bacanas aí Então, acompanhem lá Que vai dar certinho, tá bom? Dio, e fala pra gente O pessoal que quer acompanhar a banda Quer saber mais aí Respeito do seu trabalho Qual que é a rede social Para o pessoal já começar a seguir Inclusive, já fala aí Que eu já vou começar a seguir agora Boa, né? Tem que seguir mesmo aí Tá vendo? Vou cobrar aí Tá vendo, pessoal? Arroba Cantor Dio Tá bom? No TikTok também Arroba Cantor Dio Facebook Está lá como Dio Silva E são essas três YouTube também, né? Arroba Cantor Dio São essas que a gente está trabalhando Por enquanto aí Tem Twitter, mas é bem pouquinho Também Arroba Cantor Dio também No Twitter E tem alguma engatilhada aí Por exemplo, fundo de que tal? Tem alguma que dá pra sair agora? Alguma daquelas mais antigas Assim, aquele samba raiz? Bora samba? Pode ser Amizade pra gente comemorar, né? Bora Vamos embora Amigo Hoje é minha inspiração Se ligou em você Em forma de samba Mandou Te dizer Dão outro argumento Qual nesse momento Me faz penetrar Voltado a nossa amizade Esclarecendo a verdade Sem medo de agir Em nossa intimidade Você vai me ouvir Ô amigo Vamos embora Essa música eu ofereço Pra todos os amigos Que estão aí Vendo a gente Acompanhando nosso trabalho Que estão fora do Brasil também Nossos amigos Tá bom? Então vai endereçado A todos vocês Salve samba É a música brasileira Vamos embora Me faz penetrar Por toda a nossa amizade Esclarecendo a verdade Sem medo de agir Salve fundo de que tal Em nossa intimidade Você vai me ouvir Foi bem cedo na vida Que eu procurei Encontrar novos rumos Pro mundo melhor Fique certo Que com você Jamais falei Pois ganhei muita força Tornando maior A amizade Nem mesmo a força do tempo Irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor Pode nos resumir Eu quero chorar Comigo vai Quero sorrir Deu sorriso Valeu por você existir Amigo Quero chorar Valeu por você existir Amigo Ah, que delícia Viva o samba Viva a música brasileira Bom demais, hein, Nico? Então, Nico No ritmo dessa música Que é uma declaração de amor Muito bacana, né? Para os amigos, né, Dio? Você cita de amigos, né? A vida é isso aí A gente fazia amizade Conviver Ali naquele ciclo de amizade Sempre buscando a felicidade É isso aí Então, vamos encerrar agora Vamos tocar mais um Para o pessoal de casa Para ficar com aquele gostinho De quero mais Para ir procurar O Dio aí Nas redes sociais Quem procurar aí, gente Ó Arroba Cantor Dio Com dois L's, tá? Arroba Cantor Dio É o arroba aqui do Dio Para você saber mais A agenda de show Saber por onde essa turma vai estar Porque vale muito a pena O pessoal manda bem demais E Nesse ritmo gostoso Nós vamos ouvir o que Para encerrar aí Dio Para a gente despedir do Nico Que é uma mensagem bacana Que eles tiveram o prazer De De compor, né? E o Xande Pilares Levou para o Brasil inteiro E a gente vai Sempre cantando isso por aí Né? E levando esse Som bacana E fala assim, ó Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar desamor Vai saber esperar sua hora Deixa os meninos cantando aí Nós vamos terminar com eles lá Somzão bom demais Quero só despedir de você de casa Agradecer sua companhia nessa semana Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Papai do céu dando vida e saúde Estaremos de volta na segunda-feira Logo mais tem o MGR Cor Com o Saulo Bernardo 155 Excelente fim de semana Para você Com a benção de Deus Obrigado, equipe Tchau, família Deus te abençoe Som na caixa Que o homem é bom A chuva só vem quando tem de molhar Da vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar Deus quem aponta a estrela que tem de brilhar Vai Ergue essa cabeça Mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Ei Pode acreditar que um novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Ergue essa cabeça Vem Vem Bora Oh, manda essa tristeza embora Pode acreditar que um novo dia vai raiar Sua hora vem Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar desamor Vai saber esperar Se é caral. Veja... Saiba.